Oitavo dia de novena em honra Nossa Senhora Aparecida e hoje eu estou na capela que a gente está fazendo, melhorando aqui da Casa de Maria, que é pertinho inclusive aqui do espaço onde as nossas crianças são evangelizadas, enfim, tem os seus momentos tanto de manhã quanto de tarde. A Casa de Maria é um dos nossos projetos do Santuário São José de Alto Piquiri, também a Capela Nossa Senhora Aparecida, que acolhe os peregrinos do Brasil inteiro e todo esse espaço. Está chegando o dia 12, nós temos essas cartelas, na sua tela aparece como você pode nos ajudar. Fazendo isso, você está ajudando a tudo isso, a continuar caminhando e o Reino de Deus acontecendo para as crianças que são tão importantes ao coração da Virgem Maria. E hoje então, nesse oitavo dia, penúltimo dia, eu quero unir as minhas intenções de pároco, de reitor desse santuário, de todas essas obras, com as suas intenções particulares, você que está rezando junto conosco, crendo na força da oração. Então vamos juntos agora rezar a nossa oração inicial, rezemos a Nossa Senhora Aparecida. Virgem puríssima, concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem mancha, Gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos e dos Homens, eu vos saúdo humildemente como Mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que eu devo prestar-vos. Dignai-vos, eu vou-lo rogo, de receber as que nesta novena vos consagro. Vós sois o seguro, asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois Mãe de misericórdia, e por este título não podeis deixar de internecer-vos à vista das minhas misérias. Sois depois de Jesus Cristo toda a minha esperança, e por esta razão não podereis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-me vosso filho, para que possa confiadamente dizer-vos, Mostrai que sois nossa Mãe. Amém. E a palavra de Deus para nós, neste oitavo dia de novena, se encontra no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1, versículos de 16 a 20, e diz assim. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o irmão deste, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes, Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, consertando as redes no barco. Imediatamente Jesus os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, puseram-se a seguir Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste oitavo dia de novena, Nossa Senhora Aparecida, nós temos este Evangelho que fala do Sim, do Eis-me aqui, não da Virgem Maria, mas dos pescadores, de Simão Pedro e de André, de Tiago e de João. Tudo começa no Sim, no Eis-me aqui de Maria. Depois precisou do de São José, lembra? Agora precisa dos apóstolos. Mas mais agora ainda, no hoje mesmo, precisa do seu e do meu Sim, do nosso Eis-me aqui. É assim que o reino de Deus vai sendo construído através da igreja, do Sim, da aceitação de cada um de nós, que junto com a Virgem Maria e a seu exemplo, vamos sendo capazes de deixar para trás, barco, pai, mãe, rede, tanta coisa, para que o reino de Deus aconteça em nós e através de nós. E não se trata da renúncia só do pecado. Os apóstolos aqui não foram convidados a renunciar ao pecado, eles foram convidados a renunciar a coisas boas. Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa entender isso. Não se trata só de não fazer coisa ruim, é preciso renunciar também coisas boas. Para ter aquilo que é maior e melhor ainda, o apostolado, a missão e a vocação que Deus quer nos dar. Rezemos juntos a Virgem Maria. Ó incomparável Mãe, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Nossa Senhora Aparecida, Cheia de poder e de bondade, Lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos por vós, em todas as necessidades em que nos acharmos. E de modo particular, hoje, nessa novena, faço o meu pedido. Apresente a Nossa Senhora, seu impossível, sua esperança e o seu pedido. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e ao vosso Santíssimo Filho Jesus. Nossa Senhora Aparecida, preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo. Dirigi-nos em todos os assuntos espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nós. Nossa Senhora Aparecida, fazei-nos dignos das promessas do Teu Filho. Amém. Maria, ensina-me o caminho da fé, o caminho da fé. Maria, ensina-me o caminho da fé, o caminho da fé. Quero conhecer Teu Filho.